Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto com o João Pedro Neto, que tem informações da agenda de hoje. Bom, João, já começou a reunião sobre os Jogos Olímpicos aí no Palácio? Oi, Daniel, já começou sim, essa reunião começou aí um pouco depois das 9 horas da manhã. Ela segue acontecendo aqui na Casa Civil da Presidência, que fica aqui no Palácio do Planalto. Participam aí cerca de 10 ministros e a gente tem uma última informação e que chegou agora. O presidente da República em exercício, Michel Temer, também deve participar a partir das 10 horas da manhã dessa reunião que acontece aqui no quarto andar do Palácio do Planalto. Essa reunião, como eu falei, participam aí cerca de 10 ministros do governo. Ela é coordenada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e tem a participação aí do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoen, também do ministro da Defesa, Raul Jungmann, da Saúde, Ricardo Barros, do turismo, Henrique Eduardo Alves, da cultura, Marcelo Calero, da educação, Mendonça Filho, também de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e ainda do planejamento, Diogo Oliveira. Participam também o secretário executivo do Ministério do Esporte, Fernando Avelino, e o diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Treza. Depois dessa reunião aí está prevista uma entrevista coletiva do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que deve falar com os jornalistas aqui no quarto andar do Palácio do Planalto depois dessa reunião. Falando um pouco da agenda aí do presidente em exercício, Michel Temer, então essa informação que acabou de chegar é que Michel Temer deve participar dessa reunião que já está acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Ele deve participar a partir das 10 horas da manhã dessa reunião sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Pela tarde, Michel Temer tem uma série de compromissos, de audiências, também aqui no Palácio do Planalto. A partir das 3 horas da tarde, Michel Temer recebe aí Rubens Ometo Silveira Melo, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAM. A partir das 4 horas da tarde, o presidente em exercício recebe o senador do PR do Estado do Espírito Santo, Magno Malta. A partir de 5 da tarde, está prevista aí uma reunião com Paulo Skaff, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E a partir das 6 e meia da tarde, Michel Temer deve se reunir aí com o deputado federal do PMDB do Paraná, Sérgio Souza. E olha, Daniel, ontem pela tarde, o presidente em exercício aí fez dois anúncios importantes. Um deles é o de que decidiu suspender as nomeações de cargos de diretores e presidentes de empresas estatais e de fundos de pensão até que seja analisado pela Câmara dos Deputados. Um projeto que, inclusive, já foi aprovado no Senado Federal e define critérios técnicos para as indicações para esses postos. O outro anúncio aí que Michel Temer fez na tarde de ontem, quer dizer, Michel Temer assinou um decreto presidencial que determina que a Força Aérea Brasileira disponibilize pelo menos uma aeronave para o transporte de órgãos, de tecidos e ainda de partes do corpo humano para transplantes. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A partir de agora, a Força Aérea Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de modo permanente para o transporte de órgãos ou tecidos para transplantes. O avião oficial também pode transportar o paciente para o local do transplante, caso recomendado por equipe médica especializada. Saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica. E, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. E, olha, Daniel, uma outra informação, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, Sabatina, agora pela manhã, isso está previsto para as 10 horas da manhã, o economista Elon Goldfein, que foi indicado para a presidência do Banco Central. O anúncio do nome do economista Elon Goldfein havia sido feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, há cerca de 20 dias e a sabatina de nomes indicados pelo Executivo para cargos estratégicos, como é o caso da presidência do Banco Central, é uma atribuição do Senado Federal. Depois de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o nome de Elon Goldfein precisa ser aprovado no plenário do Senado Federal. E aí, se for confirmado, Elon Goldfein passa a ser o responsável por coordenar a política monetária e cambial do país. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E ontem à noite, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o governo de Michel Temer dá total apoio à Operação Lava Jato, símbolo do combate à corrupção. O ministro reafirmou ainda que não vai permitir nenhuma interferência nas investigações. Não há e não haverá nenhuma interferência na Operação Lava Jato, porque é um símbolo de combate à corrupção. Não há interferência, não haverá interferência. Pelo contrário, está havendo e haverá total apoio do governo, total apoio do Ministério da Justiça a toda a equipe que investiga a Lava Jato. O presidente Michel Temer foi muito claro desde o início, não só em relação ao governo dar 100% de apoio à Lava Jato, como que qualquer ministro ou qualquer servidor que se envolva comprovadamente a algum ilícito será afastado. Então, não há nenhum constrangimento em relação a isso, porque a ideia e a filosofia do governo Michel Temer é muito clara, combate total à corrupção. O ministro da Justiça também confirmou que está mantida a nomeação de Fátima Pelais na Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também a lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1,6 milhão de contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e deficientes. As restituições deste lote somam mais de R$ 2,5 bilhões. E começam hoje as inscrições para a segunda edição deste ano do programa Universidade para Todos, o ProUni. São mais de 125 mil bolsas em 900 universidades particulares de todo o país. Não é à toa que Mária mostra com orgulho o trabalho de conclusão em Direito. Levou 30 anos para finalmente realizar o sonho de cursar uma faculdade. Bolsista do ProUni acaba de finalizar o último semestre numa universidade particular em São Paulo. Se não fosse pelo ProUni, eu não estaria cursando universidade, porque ainda financeiramente seria difícil de eu poder bancar essa universidade. Eu quero ser aquele advogado da justiça gratuita ou dativo. Eu não quero pegar nada de montar um baita de um escritório ou trabalhar num baita de um escritório, não. Eu quero trabalhar com essas pessoas mais carentes. E para quem tem interesse em fazer como Mária e estudar pelo ProUni, é bom ficar atento aos prazos. A segunda etapa de inscrições começa no dia 7 e vai até o dia 10 deste mês, exclusivamente pela internet, no site do programa. O candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter tirado zero na redação. Vão ser duas chamadas para os aprovados nesta segunda etapa. A primeira, em 13 de junho, e a segunda, no dia 27. O ProUni, ele conjuga dois requisitos fundamentais à educação superior brasileira, que é permitir o acesso à educação superior para quem mais precisa, garantido ao mesmo tempo a qualidade de ensino e da educação de quem participa do programa. Através do Enem, quando nós estipulamos 450 pontos como sendo um mínimo para poder participar do programa, aí você já pressupõe que o aluno precisa também garantir um mérito, o reconhecimento daquilo que ele está aprendendo e que faz jus ao acesso à educação superior. As inscrições para o ProUni devem ser feitas pela página siteprouni.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.